Música O tempo promete ser quente este final de semana aqui em Lauro de Freitas, mas há probabilidade de chuva. Amanhã a temperatura máxima deve ser de 32 graus e a mínima de 23. Pode chover à noite. No domingo a variação térmica é a mesma e pode chover apenas pela manhã. Música